Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja lá pelo canal MS Dicas Automotivas Com mais uma dica Como trocar, tirar, substituir O filtro Do combustível do Toyota Etios Essa dica Vai servir aí pessoal, para o Toyota Etios 1.0 e também 1.5, seja etia ou seja Sedan, tá certo? Nós estamos com esse Carro aqui, que como vocês podem ver, é um Toyota Etios, o ano dele é 2014 Ele é Sedan 1.5 Ele está com 211 mil Km rodados e o filtro de combustível Nunca foi trocado, tá certo? Já houve alguma tentativa de substituição Mas como não conseguiram tirar O filtro de combustível O carro ficou rodando, rodando, rodando Rodou 211 mil O carro é 2014, a gente já está em 2022 E nunca conseguiram Trocar, tá bom? E aí gente Deixa eu caminhar aqui para baixo do carro, para a gente comentar um pouquinho Sobre isso aí, sobre essa questão desse Filtro de combustível Gente, aqui é o seguinte, olha, existem duas formas Dos métodos para se substituir Esse filtro de combustível Ele está aqui, o filtro de combustível já está quase fora Tá certo? Existem dois métodos Que eu vou falar sobre os dois, tá? O primeiro deles Sim, antes de falar Como trocar O interessante é você saber aí que O correto, a substituição desse filtro É todas as vezes que você for trocar o óleo Do motor, trocar óleo, filtro de óleo Filtro de combustível, ou seja, de 10 em 10 mil Quilômetros, seria aí o correto, o ideal Mas esse filtro de combustível Ele roda tranquilamente 20 mil quilômetros Aí no máximo, tá bom? O ideal é rodar 20 mil no máximo Nunca passar disso Você vê que esse que passou 211 Eu não sei como a bomba de combustível Não deu problema, né? Porque ela fica trabalhando Com pressão máxima, pressão total Colocando muita força de trabalho Para poder romper esse filtro, tá bom? Já que o filtro ele fica obstruído Ele fica muito pesado Muito acumulado Acumula muita sujeira dentro dele E aí a bomba trabalha muito forçada Tá certo? Eu acredito que se fosse qualquer um outro carro E qualquer outra marca Muito provavelmente essa bomba de combustível Já teria dado problema Mas enfim E para se substituir, tá? A primeira forma, o primeiro método É usando Se você pesquisar aí na internet Loja do Mecânico, Mercado Livre Existem umas ferramentazinhas Ela parece um saca Que ela pega aqui Uma parte na parte da frente aqui E a outra parte Aqui atrás do filtro, tá? Atrás do filtro Certo? Empurrando o filtro Então uma parte apoia essa base E a outra empurra O parafuso empurra o filtro Tirando ele Tá bom? É o primeiro método Que seria o mais simples, né? De se fazer Para se substituir Esse filtro, tá certo? Seria a forma mais simples Mas aí o que acontece Às vezes o carro chega de surpresa Na oficina E você não tem a ferramenta Não tem o equipamento E um outro detalhe É que esse equipamento é muito caro Esse saca, filtro É muito caro É quase 300 reais, tá? Então às vezes você não está Não adquiriu ainda Não tem na oficina Ou não tem nem onde comprar Às vezes não tem na sua cidade E tem que encomendar pela internet Demorou um tempo para chegar Enfim O fato é que A segunda forma É tirar da forma como eu tirei aqui Tá? Existem outros métodos também Às vezes tem pessoas que Ficam soprando com o compressor de ar E batendo lá atrás Para o filtro sair Dá para tirar também Tá? Mas esse aqui estava muito colado Tá, pessoal? Muito, muito colado mesmo Então uns vai sair mais fácil Do que outros Uns sai só batendo Sem precisar colocar ar Sem precisar colocar nada Sem dar jato de ar, né? E outros Tem que dar jato de ar E outros nem com jato de ar Você dando resolve É muito complicado Ariscado até quebrar Essa base aqui Tá bom? Então qual é o método aqui O outro método aqui Que eu vou mostrar para vocês Falar para vocês Aqui é o seguinte, ó Você pode usar Uma seringa com água, tá? Ó, está aqui a seringa com água Você pega a água E você fica aplicando ali, ó Na lateral do filtro aqui, ó Deixa eu tirar aqui Essa chave Ó, você pode ficar aplicando aqui, ó Na lateral do filtro aqui, ó Aplicando água, certo? Vai aplicando, vai aplicando, vai aplicando Colocando água aí E aí o que que acontece? O filtro vai amolecendo A terra que acumula aqui dentro A areia, a poeira, a lama Que acumula aqui dentro Ela vai amolecendo Vai saindo Então você coloca E vai dando umas pancadinhas aqui O que foi que eu usei para bater? Tem pessoas que usam a chave de fenda Colocam a chave de fenda por aqui e batem Eu usei aqui, ó A extensão longa, né? Da minha chave soquete E uma 16, ó Uma chave 16 Aliás, uma 13 soquete, tá vendo? 13 longa E aí eu coloco justamente Ele encaixa certinho aqui, pessoal Nessa abertura aqui do filtro, ó Ele encaixa certinho Encaixou aqui, ó Aí eu vou batendo Coloco água e vou batendo E o outro detalhe aqui Que vai facilitar a sua vida demais, tá? Se você fizer só essa primeira parte aqui Que eu já estou falando aqui Você já consegue tirar o filtro Mas se você quiser tirar o filtro Mais rápido ainda Você faz o seguinte Você coloca um apoio aqui, ó Olha o que foi que eu coloquei aqui Eu coloquei uma chave de vela Tá? Eu coloquei uma chave de vela Pegando daqui, ó Tá? Nessa base aqui Apoiando aqui na beira Aqui, ó Na borda aqui do suporte do filtro Apoiou Tá certo? E aí o que acontece? Quando eu bater aqui atrás do filtro Quando eu bater na parte de trás Essa base vai estar apoiada Porque isso aqui é plástico E ele é colado aqui no tanque Então ele é meio que flexível Ele é mole Você bate e ele fica vibrando Então ele não dá impacto Para o filtro sair Então você vai ter que trabalhar muito Para conseguir tirar Se você coloca esse apoio aqui Como eu coloquei Quando você dá logo As primeiras batidinhas aqui As pancadas Não é pancada forte não, tá pessoal? É uma batidinha de leve Você vai batendo com o martelinho Batendo, batendo, batendo Um martelinho maneiro, leve Se você bater forte Pode quebrar Quebrar a base aqui Soltar a base aqui Que é colada aqui no tanque Então Tem que ter aí O controle da força Tá certo? Então vai batendo Com essa peça aqui apoiada Ele rapidamente já sai Tá certo? O segredo é esse apoio Se você não coloca apoio Você vai conseguir tirar também Como eu já falei Só que vai demorar bem mais Você colocando apoio Gente, é muito rápido Para tirar Tá certo? Olha esse apoio aqui Como é fácil de botar Onde ele apoiou? Apoiou aqui, ó Pegou aqui, ó Essa parte aqui Não foi o apoio Que eu botei não Essa parte aqui já estava De outras vezes Que tentaram tirar Arregaçaram com chave De fenda esse aqui todinho E não conseguiu tirar o filtro O apoio que eu botei Estava aqui, ó Como vocês viram Ele estava aqui Ele nem machuca Nem nada Tá certo? Foi só para apoiar a base Tá certo? Isso aqui foi de outra vez Que tentaram E aí bateu o filtro Já praticamente saiu Tá certo, pessoal? Deixa eu tirar aqui, ó Até para tirar com a mão Aqui está duro Deixa eu bater mais Deixa eu dar uma pancadinha Aqui para Para ver se ele já Se eu consigo pegar Aqui Ele saiu Caiu aqui no chão Mas eu consegui tirar Já ele Deixa eu tirar ele fora Aqui totalmente Gente, olha Gente Olha a situação Desse filtro aqui Dessa gasolina Sando aqui de dentro Olha para aí, gente O tanto De lama Que tem aqui Saindo Eu estou com a mão só Aqui, pessoal Para trabalhar é ruim Com a mão só, né? Mas enfim Tirei aqui o filtro Olha a situação Muita lama Essa lama aqui Que acumula aqui Está vendo? Na lateral dele É o que faz o filtro Não sair É o que trava o filtro Está certo? Aqui, olha Ainda é o original Toyota aqui, olha Nunca foi trocado Olha para aí, gente A situação desse filtro, gente Olha a situação Como é que essa bomba De combustível Olha como essa bomba De combustível Sofreu, gente Olha o que está Sando aqui dentro Desse filtro Certo? E aí a gente vai Substituir, tá bom? Isso aqui é o mesmo Filtro de combustível Que usa Na linha GM Do Onix Do Prisma Está certo? É aquele GI 04 Barra 7 Eu estou com Aqui Esse outro aqui Que a gente vai Substituir Está certo, gente? Para botar Muito tranquilo Muito fácil Só colocou ali Encaixou, né? Colocou aqui Encaixou Colocou as mangueirinhas ali A mangueira Não tinha nem falado Mas para encerrar o vídeo As presilhinhas aqui É só levantar Colocou a chavinha de fenda Aqui Nessa ponta Daqui de cima A parte de cima Empurra de um lado Aqui subindo Do outro lado A mesma coisa Empurra de um lado E do outro, certo? Vai pressionando De um lado Do outro Para ele poder sair Está ali De um lado Do outro Você não empurra Por essa parte Mais fininha aqui Não Porque você quebra Tem que Tem que forçar A chave de fenda Pela parte de cima Não pela parte Aqui de baixo Está certo? E aí Ele sai Tranquilamente Quando ele já sair Para fora um pouquinho Você já pega Por trás aqui Também com a chave de fenda E levanta ele Pega aqui Pega por trás Aqui com a chave de fenda E levanta ele Que ele sai As duas presilhas Dos dois lados É a mesma coisa Ela Deixa eu pegar Outra aqui Para eu mostrar Para vocês Olha como ela é Aqui Certo? Depois que você Levantar a partezinha Você coloca a chave de fenda Aqui Nessa partezinha Aqui do meio E levanta ela Tá bom? São duas presilhas Iguais É a mais fácil Que tem que tirar Essa presilha Aqui O mais difícil Realmente é soltar O filtro Daqui da parte De dentro Tá bom pessoal? Então Era essa dica Que eu tenho Para dar para vocês Eu espero que eu tenha Conseguido ajudar De alguma forma Se eu conseguir ajudar Por gentileza Deixa seu like Para a gente Ele é muito importante Se você é novo No canal Está chegando agora Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Para o youtube Te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um vídeo novo Tá bom pessoal? Não esqueçam Limpar o compartimento Lavar aqui Limpar Antes de colocar O filtro novo Beleza? Até mais Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas